Sangue, o tecido vivo. Olá pessoal, eu sou Letícia Camille e hoje eu vou falar um pouco sobre sangue. O que é o sangue? Ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, que se destaca por apresentar-se como um fluido de cor vermelha e viscoso. Onde é produzido? O sangue é produzido na medula óssea, dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Na medula óssea vermelha, a produção de células sanguíneas e o processo de produção dessas células chama-se hemocitopoésio. Suas funções são transporte de nutrientes, transporte dos gases respiratórios, transporte de resíduos do metabolismo, defesa e imunidade por meio da ação dos leucócitos, coagulação sanguínea por meio da ação das plaquetas. Agora vamos falar sobre os componentes sanguíneos. São eles o plasma, as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Plasma é a parte líquida do sangue que corresponde a 55% do volume total. Nele há proteínas, sais minerais, dióxido de carbono e outras substâncias que são dissolvidas em água. Elementos figurados. Os elementos figurados do sangue são os componentes celulares desse tecido. No sangue temos dois tipos de células, hemácias e os leucócitos. Os fragmentos celulares conhecidos como plaquetas. Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células alumínias que exercem um importante papel na oxigenação dos tecidos, sendo também responsáveis pela cor vermelha do sangue. Leucócitos ou glóbulos brancos. São células responsáveis por defender o organismo contra infecções, doenças, alergias e resfriados, sendo parte da imunidade de cada pessoa. Plaquetas ou trombócitos. São pequenos fragmentos celulares derivados de uma célula produzida pela medula óssea. Sua função é garantir a coagulação do sangue e também ajudar na reparação de danos nos vasos sanguíneos. Tipos sanguíneos. Sabemos que na espécie humana temos quatro diferentes tipos sanguíneos. Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Sangue A é um dos tipos mais comuns e contém anticorpos contra o tipo B, também chamado de anti-B. Só podemos receber sangue de pessoas do tipo A ou O. Sangue B é um dos tipos mais raros e contém anticorpos contra o tipo A, também chamado de anti-A, só podendo receber sangue de pessoas do tipo B ou O. Sangue AB é um dos tipos mais raros e não possui anticorpos contra A ou B, o que significa que pode receber sangue de todos os tipos sem que haja reação. Sangue O é o doador universal, um dos tipos mais comuns. Possui anticorpos anti-A e anti-B, só podendo receber sangue de pessoas do tipo O. Caso contrário, pode ocorrer a aglutinação de hemácias. Doe sangue, doe vida. É um lembrete em especial que eu queria trazer para não se esquecerem de doar sangue, pois é muito importante e salva muitas vidas. Então, pessoal, aqui no final eu coloquei um breve resumo sobre o sangue, né? Aproveitei essa imagem que foi uma ilustração lá do começo do semestre para essa matéria. E espero que vocês tenham gostado.